No intuito de adquirir conceitos para estudarmos códigos convolucionais, nós vamos fazer uma discussão breve aqui sobre critérios de decisão, como de máxima verossimilhança, ou maximum likelihood, e de máxima posterior, ou MEP, e também alguns conceitos referentes a isso, como regra de base, etc. O meu nome é Aldebaro Clautau, eu sou professor da Universidade Federal do Pará.